Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do lançamento, eu ia esperar mais um pouco aqui para mexer aqui nas coisas aqui, mas infelizmente eu vou ter que voltar aqui agora porque o vulcão vai rouper e um ciclo aqui ele volta, então eu preciso tirar essas coisas daqui, urgente! Tirar esse material daqui, urgente, então tem que tirar daqui em sub-10, seria interessante também tirar essas coisas daqui, assim, só que lá em cima eu não vou jogar Absalito aqui, e ele já trouxe para cá um Absalito aqui, só vai me atrapalhar aqui o Absalito, eu vou tirar o Absalito daqui, não vou trazer mais para cá, Absalito é diversos, é diversos Absalito, sai fora Absalito, e esse que está aí eu vou tirar e vou trazer para cá, que é coletar somente, e aí diversos Absalito, sub-10, traz para cá o Absalito que está lá em cima, tira daqui, aí beleza, e eu preciso também construir aqui um local para tirar aquela nafta dali, meu Deus, falta menos de um ciclo, Constrói isso aqui rápido, peraí, volta isso aqui para subir 9, 9, 9, 9, 9, 9, constrói ali rapidão, porque a nafta é muito mais importante de eu tirar dali, volta tudo aqui para 9, aí, Esse vulcão aí vai, 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 vai doar tudo ali, porque ele vai soltar e vai cair nessa garrafinha de nafta aqui, vai virar gás ácido, vai virar uma loucura isso aqui, Se alguém construísse isso aqui eu agradeceria, né? Né, Dudu? Né, João? Né, João 2? 2 João na mesma base, eita, 0.8, aí o João está vindo construir, e aí ele já tira essa nafta, joga em qualquer lugar aqui, menos aqui dentro, aqui não pode ficar, talvez esse meu reservatório de magma aqui seja arriscado demais, em falar nisso eu preciso tirar daqui, e ainda preciso construir o bloco aqui, tá? Não posso esquecer do bloco, é, aqui eu já configurei, né, esse aqui é nafta, e esse aqui de cima é magma, esse aqui de cima é magma, a princípio eu não vou mexer nesse cara aqui, ó, a princípio eu não vou mexer nele, vou deixar ele 10kg, e eu vou ver como é que vai se comportar esse magma subindo, Nossa, que demora pra construir isso aqui, mano? Aê, pronto, e agora, ahn, traz pra cá a nafta sub 10, vai, 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 vai coletar somente, pronto, tira daí, esse outro material que tá aqui eu tiro depois, não tem problema, mas o importante é tirar a nafta, eu preciso tirar esse líquido, essa que tá aqui em cima não tem tanto problema, né, ela vai até me ajudar, na verdade, isso aqui eu vou deixar aqui, essa nafta eu vou deixar aqui, que ela tá ajudando aqui com a temperatura aqui, ela vai manter a coisa um pouco melhor aí, aê, tira a nafta daí, por favor, filha da mãe, ele tirou, ele levou a nafta embora, se eu tinha cancelado, e agora eu tenho que fazer o bloco aqui, né, senão o magma vai subir aqui, vai pegar aqui em cima, nossa, falta meio ciclo, pronto, deu tempo, agora vamos começar a levar essas tranqueiras embora, né, o disquete aqui já não serve mais pra nada, minha árvore de pesquisa já tá completa, e já já esse vulcão vai romper, eu preciso trocar todos esses canos aqui pra obsidiana, né, assim que possível, então quanto antes melhor, aqui já é obsidiana já tudo, e esses daqui pra cima também, eu só posso botar isso aqui pra funcionar quando eu tiver construído todos esses canos até lá em cima, beleza, agora dá pra acelerar, aqui já tá safe já agora, tava lento aqui porque eu tava com medo desse vulcão entrar em erupção e tava tudo bagunçado aqui ainda, e aí pra acessar esse material aqui, estão deixando cair aqui, ó, muito, uma cuidada aqui, ainda tem 35 miligramas ainda de dióxido de carbono aqui, ainda não tá no vácuo, trazer mais uma mão de obra escrava pra cá, pra ajudar a carregar material, é, tripulação, mudar, esquemão, né, esquemão, mão de obra escrava, vai lançar o foguete automático, lançou, mapa estelar, já traz o robôzinho pra cá, enviar o rover, vem pra cá e volta pra casa, mais uma mãozinha pra carregar material, né, pode desmontar aqui, eles não constroem os canos adiabáticos, mas eles entregam o material, né, cano adiabático é tire 3, aqui ó, aqui ó, cano adiabático, é tire 3, aí eles não constroem, mas o material eles entregam, vamos lá, 10 segundos pra primeira erupção dele, depois da troca aqui do, dos esquemas aqui, tudo aqui, né, ele, o ponto de saída, né, vou botar aqui pra vocês verem aqui em câmera lenta aqui, o ponto de saída, de onde é o ponto de saída do magma no vulcão, tá, antigamente era aqui, aí não sei porque eles trocaram, era aqui em cima, ó, era aqui, tanto é que se você construísse um bloco aqui em cima aqui, é, é, de, adiabático de rocha igna, ele podia ser derretido, mas, é, agora é aqui, ó, tá, agora é no meio do vulcão, a saída, não faz muito sentido, né, tá, aqui não tem perigo, tá, pode encher de magma aqui, que não vai subir aqui, não vai passar aqui dessa altura aqui, tá, então, tá tranquilão, bom, ainda vai demorar bastante pra esse vulcão parar, porque a próxima dormência dele é em, em 55 ciclos, ele rompe, é, acho que é a cada 13 ciclos, né, é, 10 ciclos dá 6 mil segundos, e aí mais 120, 13, 12, é, 13 ciclos, cada 13 ciclos, mais ou menos, ele vai romper, tem alguém morrendo de fome aqui, quem é? Ô, João, você, você tá estresse, por que que você tá com fome, João? Peraí, tem alguma coisa errada com o João, ir para cá, beleza, João? Hum, tá acumulando dióxido de carbono aqui, que tá faltando alguma coisa, ih, rapaz, a ponte tá invertida aqui, ó, essa ponte aqui tá invertidaça, caramba, mano, nem vi, essa ponte tá invertida, putz, eu desconstruí o cano, ao invés de desconstruir a ponte, eu desconstruí o cano, acho que eu tô vendo que não tá tendo um retorno aqui do, da minha água poluída aqui, porque não tá, não tá deletando o dióxido de carbono de dentro da base, olha como é que tá aqui dentro, olha, que beleza, quase 3 quilos já de dióxido de carbono aqui embaixo por bloco, invertei isso aqui, caramba, eu pus a ponte ao contrário, é assim, ó, vou até dar sub alta aqui, agora tá indo lá pro outro lado lá a água, e essa água aqui, ela entra na mesma, ela volta na mesma proporção que ela entra, tá, prioridade é do banheiro por causa dessa ponte aqui, aí, agora tá deletando o dióxido de carbono dos dois lados, ohra, tô vendo que juntando aqui uma massinha preta aqui embaixo aqui, perfeito, esse material, o que que é isso aqui, é vidro? Eu não mandei recoletar vidro, não mandei trazer vidro pra cá, material fabricado, vidro não, 5 quilos de vidro aqui, traz pra cá o vidro, coletar somente, material fabricado, vidro, aí, pronto, ó, agora tá deletando, quanto tá já aqui, aí, já baixou pra 2, beleza, a quantidade de hidrogênio que eu já tenho aqui, ó, 200 quilos por bloco quase já, nesse pedacinho aqui, tem um pouquinho de lixo radioativo aqui que eu não faço a mínima ideia como é que esse lixo radioativo veio parar aqui, mas ele tá saindo na minha bomba, ele veio daqui, ó, ele veio daqui, ó, nasceu a pimenta coquinho bem agora, ele veio daqui, esse lixo radioativo, minha bomba se, minha célula aqui se der mais um, mais um biliscão nela, ela quebra, e eu não tô mais trazendo água pra cá, tá, que eu tenho de água pra produzir oxigênio e tá aqui dentro, tá, chega de ficar verificando o que não foi feito e vamos pro que precisa ser feito aqui, é, aqui eles vão construir esses canos aqui, ok, essa parte aqui a prioridade é mais alta, beleza, o fio, o fio posso usar aqui, ó, mas não de chumbo, aqui pode ser de chumbo sim, aqui pode ser chumbo, é aqui dentro que não pode, ó, e pode ser chumbo, eu preciso construir logo esses canos, esse material precisa começar a ir lá pra cima logo, e eu preciso esquentar isso aqui, né, se eu vou conseguir esquentar isso aqui se eu trouxer pra cá os materiais que eu quero trazer, então aqui, é, eu vou tirar agora o tudo, e vou tirar o coletar somente, e vou mandar pra trazer pra cá só chumbo, só chumbo, e esse material que entrou aqui, deixa eu tirar daqui que tá, tá errado, né, esse material não era pra ter vindo pra cá não, e aqui pode ser coletar somente tudo, aí pronto, sub-10 aqui, sub-10 lá pra tirar as coisas lá de dentro, ó, quanto de chumbo já tem aqui? Já tem 2 toneladas, eu vou colocar aqui pelo menos 8 toneladas de chumbo, tá? Ah, Marcelo, por que 8? Porque 8 é o máximo que, se eu não me engano, acho que 8 é o máximo que o chumbo, é, acumula, só preciso que o duplicante pare de, tem, já tem 4 já aqui, 5 e 400, tá bom, 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 Vocês estão me atrapalhando. Pronto, chega. Ficou quanto? 5,8 cento. Tá bom. Tá ótimo. E agora sim. Agora ficou um pouquinho de chumbo aqui no chão. Preciso tirar esse chumbo daqui. Coletar. Né? E aqui agora coletar somente... Não. Coletar somente rocha ígnea. Mineral bruto. Aqui, ó. Rocha ígnea. Com coletar somente. Por que coletar somente? Porque eu vou pegar todo aquele material extremamente quente que tá lá embaixo e trazer pra cá. Tem uma rocha ígnea que tá aqui, mas ela só tá a 80 graus. É interessante pra mim? Claro que não. Claro que não. A rocha ígnea interessante pra mim é essa daqui que tá aqui embaixo. Essa aqui é uma delas. Essa aqui tá a 492 graus. Então essa aqui é coletar. Essa aqui. E essas daqui que eu vou ter que escavar. Não tem jeito. Então aqui não tem problema que tá tudo no vácuo. Então eu posso simplesmente abrir aqui e desmontar isso aqui pra eles acessarem. E aqui eu vou escavar tudo, ó. E depois que eles escavarem tudo eu vou carregar esse material pra lá. Eu tenho que tomar cuidado aqui que tem coisa aqui que eu não quero carregar pra lá aqui no caso. Ah! No caso lá eu coloquei só rocha ígnea, né? Eu não sei se esse cara aqui vai... Se eu coloquei tudo nele. É, ele tá pra pegar tudo. Não, tudo não. Não pode trazer pra cá essa rocha ígnea aqui, hein? Tipo, a rocha ígnea ela tem um lugar só pra ela. Que é lá em cima. Pronto. Beleza. Já começaram a trazer pra cá. Ó a temperatura do chumbo subindo bem devagarzinho. Olha lá, ó. 122.7 122.9 Bem na manhinha. Ó a temperatura do chumbo pra ele fundir ali, ó. 327. Vai rapidinho. Mas vai ser dois palitos. Vamos trazer mais um escravo? Já tá montado aqui. Trazer mais um escravinho. 10 ciclos aí na manha. De graça? De graça, né? Porque o material você não perde também. Então é 10 ciclos aí com um duplicante a mais que não come e não bebe. Mas também não constrói Tair 3 pra cima. Ó. Já o que aconteceu com o dióxido de carbono aqui, ó. É muito rápido. Subiu o foguete. Manda o escravinho. E manda o foguete de volta. Muito rápido dessa, né? Vou desmontar aqui. Então escavar aqui, ó. Escavar aqui. Os robôs escavam. Esse material aqui o robô consegue escavar. Ó, subi 10 aqui. Sai de dentro do negócio quente aí, mano. Ah, isso tá com a temperatura de boa ainda. Vai, mano. Ajuda aí o cara a escavar, pô. Ó o tanto de material que tem aqui pra levar lá pra cima. Deixa eu ver como é que tá a temperatura lá. Tem que ficar aberta as portas, né? Elas tão abertas porque eu só posso dar essa fechada aqui na porta enquanto tiver abaixo de 405. Assim, ó. Fica aberto quando tiver abaixo de 405. Quando tiver acima... Não. Quando tiver acima de 405. É, tá certo. Aí vai pingar aqui o petróleo e vai aquecer essa área aqui porque ele tá com temperatura de vácuo aqui, ó. Escavaram tudo. Vamos levar esse material lá pra cima. Esse episódio aqui é dedicado a botar esse troço pra funcionar. Ó, o chumbo tá transferindo a temperatura pra essa rocha ígnea que tá aqui, ó. Tá? Por que que eu tô carregando tudo isso pra lá pra cima, tal? Tô tendo esse trabalho todo. Porque o máximo que eu consigo deixar essa rocha... Essa rocha ígnea aqui em cima aqui é... 400 graus, né? Se ficar... 400... Nem 400 pra falar a verdade. 430, vai. Porque se ficar abaixo disso... Se ficar abaixo disso a temperatura já não cozinha mais o petróleo. Então, o meu limite aqui é 430, 420 graus. Porque tem que ser até um pouco mais que isso. Porque até conduzir essa temperatura pra tudo aqui, ó... Em volta demora. Fazer projetos dessa magnitude aqui é... É demorado, tá? É demoradão. Acho que eu vou ter que botar uma bomba aqui, viu? Que ainda tem 5 miligramas. Nem entrou nas microgramas ainda. Ó, aqui já tá em micro, já. Tá caindo, mas tá caindo muito devagar. Vou botar uma bomba aqui embaixo pra zerar isso. E falar nisso, eu acho que eu não tô conseguindo... Hum, eu tô bombeando. Nossa, o que que eu fiz aqui, mano? Construir a bomba aqui de minério de ferro. Nada a ver. Tem que tirar daqui o material. E o ideal seria também tirar o material que tá aqui. Mas aqui, o que vai cair aqui não tem problema. Talvez o plástico aqui vai virar nápte. Então é melhor coletar aqui. Esse plástico tira daqui. Vamos lá, construir a bomba de novo aqui, mas de ar... Ih, caramba, não tem... Não tem o aço? Minério de ferro. Quanto tá aqui dentro? 17 gramas? Eu acho que dá pra puxar. Acho que dá pra puxar sim. Só fazer de alumínio que aí demora mais pra esquentar. De alumínio tá bom. Só preciso deixar aqui no vácuo de novo. Metei uma bomba aqui também pra acelerar esse processo aqui. Tá muito devagar. Traz pra cá. Quanto tá aqui? 7 quilos, beleza. Dá pra construir uma saída de alta pressão aqui. Tem... Energia aqui. Tem energia aqui de baixo, aqui. Aí, boa. Só descarregar o material que falta. Nossa senhora, os robôzinhos só carregam 200 quilos, mano. Ô, Cleio, pô. Coloca aí, mano, atualização nos robôzinhos, mano. Carregar mais peso, construir mais coisas. Pô, tem engenheiro no jogo, tem o maquinário, tem atualização, tem tudo. Fica aí enrolando, mano. A gente sabe que vocês vão fazer isso. A gente sabe, pô. No trailer de... Logo que lançou a DLC, o robôzinho, ele tá com o chapéu de mineração. Então, para de enrolar, gente. Aí, libera logo isso aí. Ó, o chumbo aqui já tá... 161, ó. Quanto mais rocha ígnea tá caindo aqui, mais rápido a temperatura do chumbo sobe, ó. Agora, como já tá subindo rápido, ó. Tá, e ainda tem muito. Deve ter o dobro de sair de rocha ígnea ainda pra trazer pra cá. É sacanagem o robôzinho carregar só... 200 quilos. É complicado, hein. Ó, só aqui tem 14 toneladas. Só aqui. Aí, aqui tem mais 2 toneladas. E aqui tem mais 9 toneladas. A gente vai dar umas viagens ainda aqui, hein. Os duplicantes vão estressar, mano. Vou ter que dar... Vou ter que dar uma folguinha aqui pra eles aqui, ó. Mas vão estressar. Não vão estressar. Parei, parei, parei. É... Aqui é os canos de obsidiana. Ó, tá vendo? Com essa bomba aqui, ó. Como ela é de minério de alumínio e tem um calor específico muito maior. Aí, eu consigo bombear aqui sem ela alterar muito a temperatura. Consegui deixar no vácuo aqui. Quem é que chegou em 100% aqui de estresse? Ó, logo o João, mano. Ah, ele é chorão. Show de bola. Ô, João, sai daí que senão você vai estragar meu airlock. Tem uma bolinha de oxigênio aqui. Ele tá respirando ela. E ele voltou pra cá de novo, ó. O bicho teimoso, mano. Pronto, já passou já o estresse dele. Deixa eles ir comer. Que aí eu coloco lá sub-10 de novo. Nossa, o João tá muito zoado aqui, hein. Vai, volta pra cá, João. Repõe o traje. Faz uma fezinha. Aí, devolve aí o traje. Beleza. Põe pra carregar. O traje tá vazio. Aí, muito bom, João. Muito bom. E eu preciso terminar esse projeto que eu tô fazendo agora. Porque... Porque no próximo eu já tenho que providenciar aqui o esqueminha da minha água, né. Tenho que providenciar o esqueminha da minha água aqui, ó. Só tenho duas toneladas de água. Apesar que eu tenho água aqui, né, pra... Mas eu tenho que fazer aqui a pressurização aqui dessa fumarola aqui de vapor frio. Bom, enquanto eles vão descansando aqui, vamos dar uma olhada lá no mapa principal. Eita, quebrou aqui, bicho. Esse troço aqui tem temperatura. Olha só, vai até 275. Não sabia. Então tá bom o desmonto. Já fez aí o suficiente. É... Aqui é só enviar, né. Quem é que vai aqui mesmo? Acho que eu nem enchi aqui a cápsula. Preciso encher aqui de oxigênio, pô. 20kg não dá, não. Preciso pôr um pouco mais do que 20kg. Ih, fiz cagada aqui, ó. Tirei o troço aqui. Invertei o sinal. Deixa eu desconectar aqui. Aí, pronto. Deixa assim. Fica quietinho aí. Fica quietinho. É que eu tinha os negocinhos de pegar... Oxigênio, né. E eu tirei. Colocar aqui de volta aqui. Pra encher lá rapidão. Enchedor de botijão. Tinha esquecido. Um aqui. E um aqui. Três tá bom. Os duplicantes estão... Tudo sem fazer nada nessa base aqui. E aí, vamos lá dentro que eu preciso construir aqui. Construir nada. Nada. Tá vazio. Vazio, vazio. Esse cara aqui, o que ele vai fazer só? Ele só vai passear. Esse aqui. Só vai... Não tem mais o que ele fazer, tá. Ele só vai ir lá, minerar e voltar. Puxar aqui uma escadinha no canto. Escadinha no canto até o final. E... Nossa, bloco de carpete. Chique. Deixa a parte de baixo ali só pra pilotagem do foguete. Né, vamos trocar o meio aqui só pra descer o dióxido de carbono. Tá, não vou ficar perdendo tempo não, fazendo pirula não. Porque esse daqui é um... É um foguete de trabalho esse aqui. É, eu preciso do banheiro, né. Preciso do banheiro pelo menos. Privadinha aqui. Ixi, Maria, apertei o botão tudo errado. Aí, privada aqui. Pronto. Aí, o cano que vai trazer a água pra cá. É, a saída do líquido é aqui. Vou encher aqui dentro de líquido. Aquele zigue-zague bonito. Ah, legal. Não posso passar pela porta aqui. E aí, o último engata aqui. Pronto. Volta lá fora. E aí, eu tenho que dar uma entrada de líquido aqui. De líquido bom. Seja lá o que isso quer dizer. É, pode ser aqui, ó. Já tá pronto aqui. Entrada de líquido bom pra cá. Não faz sentido nenhum, né. Porque se o duplicante usar o vaso aqui, a água que pinga aqui fora aqui, desaparece. Ela não cai lá na base. Não faz sentido nenhum. Tá bom. Acho melhor eu tirar mais um aqui e colocar o negocinho de limpar a mão, né. O que é que tá fazendo? Faz logo, talvez. Vou colocar uma cama confortável pra ele. Putz, acabou, né. Acabo colocando. Não tem jeito, né. Não vai valer como quarto. É melhor, como eu já falei pra vocês no foguete, é melhor você fazer o restaurante do que fazer o quarto, né. Pode deixar o duplicante dormir no chão, porque ele não precisa de velocidade aqui dentro. Caminha confortável aqui desse lado. Se eu fechar aqui com portas. Aqui, um aqui. Eu preciso colocar o troço lá de soltar o gás. E ele não vai soltar aqui, né. Não nessa altura. Ah, vai sim. Ele tem dois de altura. Não, tem três mesmo. Tá sabendo legal. Vou botar aqui o lambedor de mão. Os caras ficaram presos mesmo, hein. Na verdade, eu posso tirar aqueles dois de lá e colocar aqui, né. Porque aí fica três de altura. Aqui fica valendo como quarto. Tira esses dois daqui. Passa eles dois pra cá. Pronto. Aí o duplicante consegue fechar aqui essa parte de cima. Uma cadeirinha aqui pra ele almoçar. Pronto. Acho que isso aqui é mais que se sente, né. A geladeirinha. Eu tô usando esse tempo aqui pros duplicantes lá do outro asteroide dar uma descansada, tá. Que eu dei uma exagerada neles lá. Comida aqui. Filmo. Ligar a eletricidade aqui. Assim. Dá pra pôr até uma lâmpada aqui, hein. Dá pra pôr até uma lâmpada aqui. Chique. Aqui dá pra pôr também, mas tem que ser essa aqui, ó. Peraí. Tem coisa que gera eletricidade esse foguete? Ah, tem lá. O painel solar. Ah, tá ali, ó. Gera sessentinha. Coloca aqui pra ancorado. Pra eles pararem de fuçar nas coisas. Só lavar a mão indo pro lado de lá. Vamos colocar 50 quilos aqui de barrotone nessa geladeira. Acho que 50 quilos é mais que o suficiente, né. 50 quilos é 200 ciclos, pô. Pô, é muito 50 quilos. Vamos colocar 25 quilos. 100 ciclos. Né, maluco? Bom, fora isso, nada mais precisa ser levado aqui, né. A não ser o oxigênio pra encher essa bagaça aqui. Oxigênio e oxigênio. Tá? Ele não vai precisar tirar o traje em momento nenhum. Tá? Porque ele não vai... Mano, ele não vai exercer atividade nenhuma aqui em cima. Ele não vai fazer nada. Ele só vai minerar, só. É só isso que ele vai fazer. Como é que ficou aqui? Acho que falta um item de decoração, né. Aqui falta um item de decoração. Desmonta e desmonta. Escada aqui. E aqui também falta um item de decoração. É o vasinho sempre quebra o galho, né. Vasinho suspenso de vidro ou de diamante. Um aqui e um aqui. Bonito. Como é que ficou as salas? Banheiro, refeitório e dormitório, né. Vai virar aqui, vai virar restaurante. E aqui vai virar quarto. Vai virar quarto agora, né. Aí virou quarto. E aqui virou refeitório. Porque ainda falta um item de decor. O que falta aqui mesmo? Vai ser restaurante. Um item de decor mais 20. Esse aqui só dá mais 20. Que planta eu tenho pra pôr aqui que vai aguentar? O cacto, é claro, né, mano. O cacto aguenta qualquer parada. Um cacto aqui e um cacto aqui. A geladeira eu não preciso nem ligar, né. Não sei nem porque eu liguei ela na eletricidade. Só pra gastar, né. É infinita mesmo. Energia solar. Bora. Tá com barrela já aqui. Tudo certo? Tudo ok? Quantos quilos eu já tenho? Agora aqui eu tenho que deixar encher, tá. Aqui eu tenho que deixar entupir agora de oxigênio. Deixar rolar. Aqui agora é todas as salas, né. Perfeito. Aqui dá 2... Eu tenho que ter... O mínimo é 12, né. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aqui dá 12. Eu poderia transformar isso aqui numa sala de... Do quê? Uma sala de recriação. Posso transformar essa área aqui de cima aqui numa sala de recriação. Ah, não. O mínimo é 32 pra ser restaurante. Putz, tem quanto aqui? Tem 24. É, tá bom, né. Mas eu quero demais também, né. Poderia diminuir esse aqui, ó. Se eu diminuir esse banheiro aqui, assim, tirar um bloco daqui. Aí eu acho que dá pra ser restaurante. Vamos ver. Ok, vamos lá. Deixa eu ver. Ainda é refeitório. Pera aí, tem 33 blocos agora. Isso aqui conta como maquinária industrial? Não, né. Porque se fosse, não estaria contando a sala e eu perdi a sala aqui, ó. Porque só tem 8 blocos. Mano, deixa refeitório mesmo. Tá bom. E aí eu ganho mais uma sala aqui de... Depois de descanso. Eu ganho uma sala de... Então tá beleza. Só o restaurante, ele dá mais 6, né. O refeitório dá mais 3. Então não tem problema. Tá bom. Vamos voltar lá agora, ver como é que os caras estão lá. E pastorar. Como é que tá o stress? Como é que tá as coisas lá? Vamos dar uma olhada. Putz, mudei de mapa bem na hora que mudou o ciclo. Ok. Conseguiu deixar no vácuo aqui. Perfeito. Essa bomba desmonta. Aqui tá no vácuo. Opa. Isso aqui é muito perigoso. Isso aqui é... Nossa. Isso aqui é perigosíssimo. Apesar da nafta aqui, não vai deixar passar, né. Mas isso aqui é muito perigoso. Esse vapor aqui. Tá. Só pra garantir. Eu vou construir uma porta aqui. Só pra garantir. O stress baixou aqui. Eles já estão construindo a maior parte das coisas. O que que tem aqui ainda? Ainda tem algumas toneladas aqui. Vamos lá. Ficar 10 aqui. Vamos limpar isso aqui, meu povo. Hum. Ficou um pouquinho de chumbo aqui no canto. Me atrapalha? Não. Pra falar a verdade, até me ajuda. Porque esse pouquinho de chumbo aqui no canto aqui não deixa acumular o magma aqui no canto. E aí ele acaba caindo. Eita pomba. Já tá puxando pra lá o material. Isso é louco, bicho. Olha o perigo. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aquele chumbo que tava aqui, ó. Já tá mil graus já, aquele chumbo. Caramba. Quase que eu não vi. Eles ainda tão trazendo pra cá a rocha igna, que eu tô misturando com essa outra. E toda essa temperatura tá espalhando aqui. E só o que que falta agora? Falta eu bombear o petróleo e trazer nafta pra cá. Então vamos lá, devagarzinho. Caramba, eu tô com medo desse... Olha, já tá a 65 graus. Esse cano aqui, ó. Ele já tá a 65 graus. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui aonde é canos de obsidiana. Aqui é tudo obsidiana, ó. Daqui pra cima. Esses canos aqui não tem problema, tá? De obsidiana não tem problema. E eu vou fazer o quê? Vou construir até onde der. Assim, ó. Assim. Aqui já é obsidiana? Ah, aqui já é. Beleza. Menos mal, porque aí... Tá vendo aí essa temperatura que vai soltar aqui? Tá o cano adiabático, tá? Não se enganem, tá? Ele conduz temperatura, tá? Ele demora também, mas ele conduz. Por exemplo, esse aqui de obsidiana já tá a 150 graus já, esse aqui, ó. Esse de rocha ígnea, é claro que vai tá mais frio, porque ele tem muito menos condutividade, né? E o calor específico dele também é maior, né? A obsidiana, ela é termorreativa, né? Vamos lá, vamos jogar a nafta aqui, que eu quero ver esse negócio funcionar no final desse episódio. Então aqui é nafta. Aqui pode ser nafta ou petróleo bruto, tá? Mas eu prefiro a nafta. Uma garrafinha pra cada um. Ninguém tá vindo trazer? Não tá engarrafada, né, Marcelo? Por isso que ninguém tá vindo trazer. A extensão no jogo. Onde eu tenho nafta? Tem nafta aqui, beleza. Tem nafta aqui, né? Aqui, ó. Duzentos e poucos quilos de nafta aqui. É isso que eu quero. Como é que eu vou secar agora isso aqui, né? Os robozinhos poderiam secar, pelo menos, né? Secar aqui pra dar uma espalhada aqui nesses líquidos, pra eu poder... Ó, tem 28 gramas de nafta, mas aqui embaixo aqui tem bastante. Beleza, secou tudo. Alguém já deve estar até levando lá. Tem que tomar... Hum, será que pingou lá embaixo? Pingou. Já levaram pra lá, já, pô. Seca lá embaixo. Esse aqui para. Quanto ficou aqui? 32 quilos. Vai pingar, provavelmente, um pouco de nafta, tá no... Provavelmente vai pingar um pouquinho de nafta quando iniciar o sistema aqui. Bem provável. Alguém deve estar trazendo a próxima garrafa pra cá já. Deveria, né? Não deveria, não. Tá aqui já seco. Ah, é o robô. Quando o robô traz, não aparece nas tarefas. Filha da mãe. Olha que filha da mãe, não aparece tarefa quando é o robô que tá fazendo. Aqui é 140 e pouco. Chega. Ok. As torneiras eu posso até deixar aqui. Mas não vou me atrapalhar, não. A nafta também não me atrapalha aqui, porque ela tem a temperatura do petróleo, né? De mudança aí de estado. E eu já tô bombeando aqui. Eu tenho que tomar cuidado só com a temperatura dessa bomba aqui. Eita, pombo. Ela já tá 272. Aconteceu alguma coisa aqui que não era pra ter acontecido. Pode ser que tenha caído, ó. Caiu aqui 16 quilos de rocha ígnea. Tem que tomar cuidado aqui, mano. Tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Eu vou deixar bombear esse resto. Quanto falta pra... Falta mais 3 ciclos aqui. Putz. Tá muito perigoso isso aqui. Vou deixar ele bombear mais esse restante. Tá em 272.5 a temperatura. A 275 ela quebra. É que caiu aqui um pouquinho de rocha ígnea quente, ó. Aqui o certo mesmo era eu fazer isso aqui, ó. Já entrar por aqui. E já preparar aqui o meu... Minha retirada aqui do material. Vou usar esses canos aqui, ó. Esse cano vem pra cá. E aí esse cano vem pra cá. E esse cano vem pra cá. E aí eu vou dar um clears aqui. Um clears aqui. E um clears aqui. Aí esse cano volta pra cá. E ele entra aqui. E eu dou um clears. Ixi, agora. Se eu fizer isso aqui... Nunca vai parar, né? Então faço o seguinte. Eu desço esse cano direto até aqui. Põe uma saída de líquido. Assim. O aplicante não vou alcançar aqui. Ó, parou. O sistema parou sozinho aqui. Porque ficou magma abaixo aqui da temperatura. É o tempo do vulcão irromper de novo. Nossa, mas ficou muito perto de quebrar. A bomba. Olha, 273. Vamos ver quanto de temperatura eu consegui carregar lá pra cima. Ó, já as últimas bolhas de petróleo subindo aqui. Show. Eu tenho que controlar isso aqui. É, eu preciso controlar isso aqui. É verdade. Eu preciso começar a cozinhar esse petróleo. Urgente. Urgente eu preciso começar a cozinhar. Essa temperatura precisa começar a descer. Pra eu cozinhar esse petróleo, só falta eu pingolar isso aqui. Não é isso? Já tá no vácuo lá em cima. Eu nem vi, né? Mandei conectar aqui. Não vi se já tava no vácuo. Ah, já. Já ficou no... Hum, ainda tem um pouco de dióxicarbono aqui. Mas tá finalizando, ó. Tá deletando já, ó. Tá no estágio final já. Ó. No final, bem na hora. Olha lá, ele tá deletando, ó. Quando chega a 3 micrograma, ele deleta. Ele começa a se autodeletar e no 1 ele some mesmo. Ok. Aí eu preciso começar agora a puxar o petróleo, né? Essa bomba aqui agora, ela tem que trabalhar. Chegou a hora. Eu desconectei aqui. Só conectar de volta. Esse sinal aqui é invertido, né? É abaixo de 800. E a bomba começa a puxar petróleo. Agora vai, hein? Hora da verdade. Vamos lá. Subindo o petróleo a 90 graus. Tranquilão. Vai passar por aqui pelo meu sistema. Eu preciso que os duplicantes abram aqui. Abram essa área aqui também. O que mais? Eu preciso que eles abram essa área aqui também. O que mais? Essa área aqui também. Ih, tem nafta aqui. Pera aí. Seca aqui. E abre essa área aqui também. Estruturas. Pera aí que eu posso ter mandado deletar aqui. Coisa errada aqui. Só estruturas. Aí. Aqui. Pera aí que eu quero pegar ela em cima lá, pô. Aí. Tá chegando. Boa. Tá subindo as primeiras bolhas de petróleo, hein? Quero ver essa cascata. Deu tempo de deletar? Putz, mano. Foi muito em cima. Olha isso. Ficou no vácuo aqui na hora. Vamos lá. Vai chegando. Vamos diminuir aqui um pouco a velocidade pra gente não perder nenhum segundo. Vai começar a pingar aqui. Perfeito. Tá? Temperatura aqui. Ok. Agora o que eu faço? Agora que começou a pingar petróleo aqui. O que eu faço? Enquanto isso aqui estiver acima, né? De 405. A porta abre. Tá? Então agora eu começo a transportar a temperatura daqui pro petróleo. Olha o petróleo subindo. Até ele chegar a 400. Quando ele chegar em 400 ele vira. Só que aqui eu inverti o sinal, né? Deixa pingar mais um pouco. Deixa pingar mais um pouco aqui. Deixa pingar. Vamos deixar encher mais um pouco. Deixa chegar aqui na onde precisa chegar, né? Que é mais ou menos 800 quilos aí. 840. Que aí eu inverto todos os sinais ao mesmo tempo. Vamos acelerar aqui. Vamos ver se eles conseguiram limpar a parte de baixo. Limpar aqui a descida. Essa bomba aqui. Só desmontar. Esse material aqui. Ah, pensei que tinha perdido o vácuo. Isso aqui. Só desmontar. E aqui é só dar um K10 em tudo aqui. Cheio de lixo aqui. Perfeito. Vamos ver como é que tá aqui. Já temos 600 quilos. Tá bom, né? 600. Aqui em cima tem mais 420. E aqui em cima tem mais 370. Deixa encher mais um pouquinho. Aqui pode voltar tudo pra subir um. Subir um, subir um. Momentos finais. Momentos decisivos. Eu quero ver essa cascata, meu amigo. Aqui já deu. Esse aqui já posso inverter. Esse aqui eu já posso inverter. Beleza. Aí para de cair petróleo pra cá. Esse aqui já tá em 680. Tá bom. Já vamos inverter também. E esse aqui tá em 700. Tá bom. Inverter. E aí agora quando ele... Enquanto estiver acima, ele fica fechado a porta, né? Quando estiver acima, a porta fica aberta, né? E aí não conduz temperatura. E quando estiver abaixo, a porta fecha. E conduz essa temperatura pra cá. Ó. Lembra que tava em 1300? Ó o que já aconteceu com a temperatura. Ó a velocidade que tá caindo nessa temperatura aqui, ó. Por isso que eu falei que eu precisava trazer o petróleo o mais rápido possível aqui pra cima. Pera aí. Vocês pararam de trazer rocha ígnea já, né? Que eu... Já chega já, pô. Pode fechar já essa área aqui. Chega de material aqui dentro. 800 e pouco. 800. Tá caindo muito rápido a temperatura. Eu não tinha mais rocha ígnea aqui, não? Bom, tem 24 toneladas, 1200 ali. Ok. Tá, o vulcão já vai entrar em erupção de novo. Vai subir mais calor pra lá. Deixa eu ver aqui como é que ele tá. E eu preciso construir esses canos aqui que essa bomba não vai aguentar. Eu construí tudo isso aqui, ó. E preciso dar um pliers nesse cano aqui. É perigoso eu usar água aqui? Putz, é bem perigoso, hein? É bem perigoso. Mas só vai passar um frame aqui só. Também se soltar vapor aqui eu me lasquei, tá? Tô usando água salgada aqui. Tô usando água... Água poluída aqui de teimoso. Vamos ver o que vai acontecer aqui. 80 graus. Essa água poluída ela só pode ir até 119. Vamos ver quanto que ela vai subir a temperatura. Ela tá 80, ó. Ela vai passar aqui. E saiu a 92. Subiu 10 graus. É que ele vai começar a baixar agora porque vai baixar a temperatura da bomba aqui, né? A temperatura da bomba caindo, ó. A ideia era exatamente essa, né? Agora já não tem mais tanto risco assim, ó. Porque eu vou acabar igualando a temperatura da bomba com a temperatura dessa água poluída aqui embaixo. Tá? Vou acabar igualando com ela. Porque eu tô pingando ela aqui de volta. Então eu tô causando um loop aqui. Tá? Pra manter essa bomba aqui nessa temperatura. Pronto. Agora eu posso voltar a usar ela tranquila, ó. Agora já não tem mais perigo. E o vulcão irrompe em meio ciclo. Vamos ver como é que tá a condutividade e temperatura lá em cima. Tá? Essa aqui é a primeira fase do projeto. Tá? É a fase do cozimento do petróleo, né? Em si. E a segunda fase do projeto envolve as turbinas, tá? As turbinas vão ficar na vertical aqui na lateral, né? Trabalhando junto com a temperatura que o petróleo vai caindo aqui, ó. Tá? Não sei quantas turbinas eu vou pôr no total. Provavelmente eu vou exagerar. Não é mais. Ok. E essa condutividade aqui dessa porta aqui tá devagar, hein, mano? Esperava mais dessa porta aqui. É porque também eu tô achando estranho, porque tem um bloco aqui de rocha ígnea de 24 toneladas aqui a 1.200 graus. E parece que ele não tá conseguindo conduzir, porque tem outro bloco de rocha ígnea a 931 graus. Tô achando meio estranho essa condutividade aqui. Não era pra tá tão baixa assim, não. O ideal mesmo nesse sistema aqui é que você construa os blocos do lado de cá, esses blocos aqui, de alumínio, tá? Um bloco de metal de alumínio. Esse bloco aqui, ó. Esse aqui, ó, de alumínio. Esse é o ideal, que você construa esses dois aqui de alumínio. Que aí você vai ter uma ótima passagem de temperatura, mas tá praticamente igualada aqui. Eu tô achando estranha essa condutividade aqui, ó. Mas é porque também o primeiro petróleo, ele veio a 90 graus, né? Então ele tá na temperatura ali muito baixa, né? Então ele transferiu muita da temperatura, né? Eles trocaram muita temperatura aqui. Mas tá subindo. O vulcão vai entrar em erupção. E aí vai voltar a subir. Essa temperatura é mais rápida. Né? Porque eu vou levar lá pra cima... É... Praticamente aí 8 toneladas de magma pra lá. Olha lá. Bomba voltou a funcionar, ó. Perfeito. A temperatura aqui baixou, como eu falei. E aí igualar a temperatura da bomba com a água poluída que eu tô passando aqui. E tá resolvido o meu problema com essa bomba. Com essa bomba vocês vão me preocupar. Né? O loopzinho aqui puxando só a nafta pra cá. Pra ela pingar de volta. E manter a bomba sempre resfriada. E agora eu tô levando pra lá magma a 1649. Mas ele tá chegando lá. Qual temperatura que ele tá chegando lá? Vamos ver. Vou pegar aqui o último frame aqui de troca de temperatura. Tá chegando lá a 1578. Mais ou menos. Isso tende a aumentar, tá? Essa temperatura vai tender a aumentar com o tempo. E toda vez que pinga aqui, né? Pinga um... 10 quilos, né? De um... Como é que é o nome? Um entulho de 10 quilos, né? Então não tem perigo de formar um bloco de... De rocha igne aqui. Não tem perigo nenhum. Tá safe aqui. Né? Eu não sei que dê aquele bugzinho na hora que der reload no save de... Criar aqui um... 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 Uma coluna aqui, né? Igual na base dos apertados e pronto. Nossa, como eu sofri com aquele bug. Eu queria só cozinhar esse petróleo pra gente finalizar. Ó, a temperatura já voltou a subir já de novo. Eu tô esquentando o motor, né? Essa aqui vai cozinhar primeiro. Esse aqui vai cozinhar primeiro. Ó, 398. 399. O petróleo deve estar 370. 380, quer dizer. 383, ó. Subindo. Deu a primeira cozinhadinha aqui em cima já. Ó, já tem petróleo já. Quem tá morrendo de fome? O João. Ah, ele vai comer. Bom. É... Eu preciso tomar cuidado que minha água acabou. Né? Acabou a água. Então parei de produzir oxigênio aqui dentro. Já tá em 2 quilos já. Preciso trazer aí uma quantidade aí de água pra cá. Né? Essa bomba aqui, ela tá sem eletricidade. Mas ela consegue puxar a água pra cá. E eu colocar outro bloquinho aqui. Ajuda a minha vida aqui, né? Vou pôr um bloquinho aqui. Essa água aqui escorre pra cá. Deixa eu só fazer aqui pra essa bomba voltar a bombear lá pra cima. Porque ela tá sem energia porque quebrou aqui, ó. Perfeito. Vamos lá. Vamos pro cozimento. Ó, aqui já. Pimba. Já escorreu um pouquinho, ó. Lá em cima também já cozinhou. Aqui embaixo a massa tá maior, né? Por isso que é um pouco mais demorado. Opa! Já começou aqui. Calma. Calma que tá acontecendo. Como eu falei, ia pingar aqui um pouco de nafta, né? Errado. Eu deixei petróleo demais aqui, ó. Nessa primeira aqui de baixo aqui, ó. Vai dar uma zoadinha aqui. Já tem petróleo bruto só aqui, ó. Tem que tomar cuidado com esse aqui. Eu preciso secar lá embaixo, ó. Não vai me dar problema, ó. Não vai me dar problema aqui. Eu preciso secar isso aqui, ó. Urgente. E essa nafta aqui eu preciso secar também. Antes que ela passe pra lá. Ela vai escorrer pra lá, ó. Se eu deixar. Aí, pronto. Perfeito. Lembrando que a cascata, ela depende da quantidade de líquido que tá escorrendo por cima dela, tá? Tem esse detalhezinho aí. Então, eu preciso de mais líquido caindo aqui por cima do... Hum, acho que aqui deu ruim, hein? Pode ser que aqui deu ruim. Vou desconstruir esse cara aqui pra tirar a nafta de cima. E depois eu construo o outro em cima de volta. Lá. Aí, pronto. Cozinhou. Já subiu pra 1.700... 1.070 graus aqui, ó. Aí, beleza. Se tem nafta aqui não deixando o petróleo passar. Ah, beleza, hein? Tem que ser só petróleo aqui, ó. Isso aqui é só uma escovadinha. Só pra tirar essa nafta aqui. Boa. Ok. Opa! 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 Tá quase. Tá quase. Tem que tomar cuidado só aqui. Deixa eu verificar aqui como é que tá essa automação. O que tá acontecendo com os canos aqui? Às vezes a nafta tá acabando? Não, né? Não. Eu sei que às vezes a nafta tava acabando, mas tá tudo certo. Vamos lá. Vamos voltar lá em cima. Precisa de mais temperatura. Mais temperatura. Tá? Quanto mais escorrer aqui petróleo, né? Mais vai esquentar o petróleo bruto que tá dentro dos canos. E mais perto do ponto de cozimento esse petróleo vai chegar lá em cima. Tá vendo? Tá cada vez aquecendo mais. Quanto mais eu desço aqui, ó. Mais quente tá. E tem que ser ao contrário. Tem que ser ao contrário. Quanto mais eu subir, mais quente esse petróleo tem que ficar. Bom, a cascata já deu certo, tá? Aqui já tá tudo ok já na cascata. Então aqui agora é só uma questão de cozinhar o petróleo mesmo. O que eu posso fazer aqui pra dar uma segurada, pra dar um auxílio nisso aqui? Eu posso deixar esquentar essa área aqui, né? E depois eu ligo tudo de uma vez. Vou inverter aqui os sinais, ó. Pra deixar aberto. Vou inverter todos os sinais. Só que aí vai ficar pingando o petróleo sem parar, né, Marcelo? A lega de ser burro, né? Coloquei os dois aqui pra operar quando um fecha e o outro abre. Ó, acabou meio obsidiana. Pra fazer mais canos. Deixa eu escavar mais um pouco aqui. Tem mais um pouco aqui. Mais um pouco aqui. Aqui tem mais um pouco. Vou terminar aqueles canos lá, viu? Não pode vacilar, não. Tem mais aqui. Aqui eu já peguei a maior parte. Aqui embaixo tem bastante também. Mas eu acho que aquele pouquinho ali que eu mandei escavar já vai ser o suficiente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar essa temperatura subir mais. Eu vou deixar essa temperatura subir mais. Só pra gente... Vou cancelar aqui, ó. Depois eu só coloco de volta, ó. Assim. Só pra abrir aqui e não fechar mais de novo. Aí, abriu. Abriu. Vou deixar essa temperatura aqui subir bem. Deixa trazer todo aquele magma pra cá. Deixa estabilizar. Estabilizar aqui a temperatura. Pode ser que eu tenha exagerado e colocado três, hein? Podia ter colocado só dois. Mas vamos ver. Eu acho que vai dar bom sim. Bom, já deu bom, na verdade, né? Tá? Já tá funcionando. Eu tô cozinhando petróleo já. Né? Conforme... O problema é que quando ele para com a cascata, ele deixa de trocar a temperatura, tá? Se ele pingar... Se ele estiver pingando, ele não tá trocando temperatura, tá? Ele tem que estar na cascata. Tá? Pra acontecer a troca, ele tem que estar na cascata. Por exemplo, esse cano aqui, ó. Ele tá com petróleo bruto aqui dentro a 239. Beleza? Perfeito. E aí, conforme a gente vai descendo, essa temperatura tem que ir caindo. Tá certinho, ó. Tá vendo? Conforme a gente vai descendo, essa temperatura tem que ir caindo. Só que aqui, ó. Já a temperatura volta a subir de novo. Então, a ideia é que de cima pra baixo, a temperatura esteja cada vez mais baixa. Tá? Então, o começo aqui já tá ok. Já tem petróleo aqui dentro a 239 já. Ó, já tá em 1200 graus já aqui, ó. Deixar bombear. Deixar bombear o magma aí. E eu ainda não tô puxando pra lá. O que aconteceu? Eles perderam acesso aqui a essa área? O que que tá acontecendo? Usei o material que eu não tenho. Tô entendendo que ninguém veio construir esse bagulho aqui ainda. Realmente ninguém tá vindo construir, não. Ó. De oxigênio na base tá com 1.7, ó. Preciso começar a trazer água urgente. Deu ruim nesse fio aqui mesmo, hein? Vou mandar construir de novo. Deu ruim. Vamos lá. Ferro. Usa aí o que tiver. Aí, agora tarefa do Dudu. Agora sim. Tinha bugou lá. Eu coloquei pra construir e simplesmente ignorou. Falou, vou construir não, mano. Aquele abraço aí pra vocês. Liga a bomba. Começa a puxar essa água aí. Que eu preciso de água lá. Tem bastante água aqui já, viu? Tem aqui... Uma, duas toneladas de água tem aqui, ó. Já tem bastante água aqui. E esse vapor aqui vai virar água também, né? Tende a virar água. Aí, beleza. Voltou a trazer água aqui pra minha célula eletrolítica. Voltei a produzir oxigênio. Tem que tomar cuidado com isso aqui, viu? Tem que tomar muito cuidado com isso. Ó, já parou de trazer magma pra cá. A temperatura aqui ficou em 1179. Ela tá estabilizando, né? Ela tá trocando temperatura com todos os blocos aqui em volta. Mas eu acho que o meu maior problema aqui foi que veio pra cá uma quantidade muito alta de rocha ígnea fria. Em algum momento eu vacilei e deixei isso acontecer. E se eu botasse uma limitação aqui? Eu vou tentar ligar aqui só pra gente ver o que acontece. Se ficar muito devagar, eu vou tentar limitar a quantidade de petróleo bruto que tá pingando aqui. Pode ser que seja isso, tá? Acho que 10 quilos talvez seja muito pra quantidade de condutividade que eu tenho aqui. Então, quando cai 10 quilos aqui, demora muito pra aquecer. E se eu pingar, tipo, de 1 em 1 quilo, eu vou ter uma, né, uma queda mais constante de petróleo pro lado de cá. Pode ser que seja isso. Vamos lá, vamos inverter e vamos ver o que acontece. Não, peraí, pô. É... O que que eu fiz aqui? Não. Eu tô esquentando. Não, tá errado, Marcelo. É o contrário. Já tá certo já. Continua acima. É que eu tirei os canos, né? Eu tô maluco. Os canos voltam pra cá. Aí. Pronto. Aí, beleza. Agora sim. Ó. Deixa eu dar uma pausa aqui. Ó. A ideia é essa aqui. Mas, talvez, é... 10 quilos tá sendo muito. Pela minha condutividade que eu tenho aqui, pela temperatura que ainda tá isso aqui, talvez seja muito. Talvez mais umas duas erupções do vulcão e aí já dá uma estabilizada boa na coisa toda aí. Tá vendo? A bomba, ela puxa muito rápido essa quantidade de magma que sai daqui. É que é vulcão pequeno também, né? Você não pode esquecer isso. Se fosse um vulcão grande, a gente tava muito safe. Mas, beleza. Tá bom aqui. Ó. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Funcionou, né? Só preciso dar mais um grauzinho aqui. A gente se... Olha aí, ó. Tá vendo? Olha a cascata, ó. Constante, ó. Ó. Deu uma paradinha aqui. Por quê? Porque pingou muito magma lá. Muito... Fechou, né? Inverteu o sinal, né? Tá certo. Inverteu o sinal. É... Aí, vai pingar aqui, ó. Por que aqui embaixo não inverteu? Aí, inverteu também. Mas eu preciso de mais temperatura. Aqui tá faltando temperatura. Eu preciso que isso aqui chegue mais ou menos a uns 1.500 graus, ó. Preciso que isso aqui chegue... Não, 1.500 não. 1.400, né? 1.500 já... Já vai virar... O que que eu posso fazer também? Eu posso já tirar, né? Eu acho que seria mais inteligente eu retirar já essa rocha ígnea daqui e botar ela pra fazer temperatura numa turbina. Porque... Com essa temperatura aqui ela já começou a me atrapalhar. O magma já tá vindo pra cá pra esquentar essa rocha ígnea que tá aqui. É. Acho que é melhor eu tirar essa rocha ígnea daqui já. Ela já não faz... Eu já tirei toda a temperatura que eu podia tirar dela. Beleza. Vou finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. A cascatona aí. Falou.